Cat Fortuny Ela é irmã materna de Milord Blue, reservado como campeão do congresso goiano de laço pé, de blusa pepto, campeão de laço cumprido. Cat Fortuny é filha de Pepto Rubiket, garanhão importado e produtor de animais ganhadores em laço cumprido, laço cabeça, laço pé, laço de bezerro, apartação, vaquejada, working cow horse e rédeas. E a sua mãe, Playgun by Moonlight, é uma filha de Moonlight Dancer em égua Playgun. Cat Fortuny vem com coberta de ridículos.